Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o resultado do ADCC, certo? São duas e pouco da manhã, acabou agora Teve a super luta, não é legal? Vamos contra o gol do Ryan No final do vídeo eu vou falar o resultado Eu anotei aqui as categorias, certo? Vamos lá Pessoal, até 99kg, certo? O campeão foi cair na Duarte Ele venceu nos pontos o Craig Jones Mais de 99kg, né? O Gordon Ryan foi campeão Bateu o Nick Rodrigues, se não me engano No Hellhook, né? Na chave de joelho Ela tem 88kg Giancarlo Podoni, certo? Deu mata-leão com o Lucas Huck Surpreendeu aí O Lucas Huck é, pô, 100 monos, bate todo mundo É muito bom, mas acabou perdendo essa luta, certo? Até 77kg O Mika, Michael Galvão, né? Perdeu pro Cade Rutoolo, certo? Na chave de pé, pegou bem justo Se não, ele foi uma botinha reta, certo? Foi até um zebra, porque todo mundo na chave Assim, ele já era um tipo, tinha uma rivalidade, certo? Mas acabou que dessa vez aí o Americano, se não me engano Que até aluno do André Galvão, foi campeão Até 66kg Diogo Reis O Baby Shark, né? Ganhou do Gabriel Souza Nos pontos, certo? O Baby Shark é aluno do O Mika também, né? O Baby Shark é um aluno do Do Melky Galvão, né? Certo? Então Aí no feminino Até 60kg O Fion Davis Foi campeão, certo? Ela ganhou da Brianna Estê Marie, certo? Nos pontos Pô, falou também Essa aí O Fion Davis tava voando Venceu a Baby Mesquita na Semi, certo? Até acima de 60kg O Mika Venceu a Rafaela Guedes Nos pontos, certo? E no absoluto O campeão foi o Yuri Simões, certo? Fez a final com o Nicolas Melegale Acabou ganhando Pessoal Eu acabei de ver aqui a luta, né? Do Gordon Ryan com o André Galvão A super luta Quer ser 20 minutos E os primeiros 10 segundos sem ponto Os primeiros 10 minutos sem ponto E os 10 segundos com ponto Acabou que, pô O Galvão conseguiu derrubar o Gordon até no chão Só que dali o Gordon Tem uma guarda muito boa Certo? O Galvão tentou lá Fazer um trabalho Nesse crime e tal Mas o Gordon conseguiu pegar as costas do Galvão E nisso passou um bom tempo Nas costas do Galvão Até que foi Já botou um Fechou o caleado, né? Ganhou os pontos Até não tô muito ligado Na Senguara de CC Depois eu vou estudar e fazer um vídeo Pra vocês explicando E dali, pô Ele só travou um braço Foi trabalhando Até que conseguiu encher a faca da mão E finalizou no Mata Leão, certo? Pô, o Gordon Ela é falador e tal Mas o cara é bom Certo? Realmente o cara é bom Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Não se esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho E também deixa o like, tá bom? E também todos os patrocinadores Que me ajudam Tá aqui na descrição Beleza? Também minhas redes sociais Estão aqui Então, valeu Pus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.